É o nosso Brasil Vocês que fazem parte dessa massa Que passam os projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem À margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem lhe comer É o vida de gado Povo marcado e povo feliz É o vida de gado Povo marcado e povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única delícia que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É o vida de gado Povo marcado e povo feliz Povo marcado e povo feliz Povo marcado e povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé, o dirigirão Não voa nem se pode flutuar Não voa nem se pode flutuar Não voa nem se pode flutuar Feliz! 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 O que é isso?